A feira em Vila Velha que está oferecendo oportunidade de emprego e estágio. E olha Bruna, são mil vagas de emprego ofertadas por empresas reunidas numa universidade. Vamos ver. No ginásio dessa Universidade de Vila Velha, toda uma estrutura foi montada para conectar empresas e quem deseja ingressar no mercado de trabalho. São dezenas de estandes e atividades ocorrendo durante todo o dia até essa quarta-feira. Empresas muito grandes estão participando, gerentes de RH que vão conversar com vocês, falar das vagas que estão disponíveis, muitas vezes entrevistar. Na feira de carreiras, 28 empresas estão oferecendo mais de mil vagas. Muito bacana porque a gente consegue olhar para o estudante e preparar ele para o mercado de trabalho. Então a gente tem essa conexão com o estudante, a gente consegue ofertar uma vaga de estágio. Em sua quarta edição, a feira de carreiras da UVV não só conecta quem está procurando por uma oportunidade com quem está contratando, mas também a sua chance para aperfeiçoar suas habilidades para enfrentar o mercado de trabalho. A principal vantagem é que o estudante já pode sair encaminhado para uma vaga de estágio aqui da feira. A gente conta hoje com 400 vagas aqui para a Grande Vitória. Cada estande oferece informações detalhadas sobre a cultura da empresa, suas vagas disponíveis e os requisitos necessários para se candidatar. A gente tem vagas desde serviços gerais, porteiro, a gente tem vagas para auxiliar administrativo, tem um monte de vaga para a área de TI, área de marketing. Você tem várias empresas num local só, ou seja, você não precisa ficar procurando, né, nem internet, nem de porta em porta, aqui já abrange tudo. Também dá para a gente conhecer novas empresas, ver o que está acontecendo no mercado, né, é sempre muito interessante participar desse tipo de evento. É isso aí, gente. A feira continua de 5 da tarde às 9 da noite na UVV, que fica no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Ainda dá tempo, né, para você dar uma passada por lá. Ainda dá tempo, né, para você dar uma passada por lá. Ainda dá tempo, né, para você dar uma passada por lá. Ainda dá tempo, né, para você dar uma passada por lá. Ainda dá tempo, né, para você dar uma passada por lá.